Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se em vez de escalar o Sanches ontem, ele tivesse escalado o Zanocelo, mudaria só a peça, né? Mesmo esquema, tudo igualzinho. Tirasse o Sanches e colocasse com o Zanocelo. Vamos considerar que, pelo menos, a leitura que eu fiz foi essa. O Rodrigues só não entrou por falta de ritmo. Sim, sim. Pra mim, isso ficou claro. É, creio que foi isso mesmo. Ele chegou a falar isso na coletiva, né? Então, o Rodrigues tava fora. Vamos tirar o Rodrigues. Então, qual era a opção do Orlando ontem? Era o Sanches, o Sandri ou o Zanocelo, não é? O Carabajal, né? Ou o Ed Carlos também. Ou o Carabajal de segundo volante. O Carabajal de segundo volante. Então, talvez pensaria nisso. O Ed Carlos é mais ofensivo, né? É, o Ed Carlos... É um cara mais de criação e lento, né? Acho que seria pior ainda que o Sanches, eu acho. Será? Teve uma partida na Vila, não me lembro, que ele chegou... Nessa questão. Que ele jogou recuado como um segundo volante e ele foi bem. Eu achei que foi a melhor partida do Carabajal. Que ele jogou como um segundo volante, não tendo muita preocupação ali de produzir nada. Ele marcou bem, não comprometeu. Então, você no lugar do Sanches teria escalado o Carabajal? Pelas opções, sim. E aí você acha que o Sanches poderia ter tido um resultado melhor? Talvez, né, Wagner? Provavelmente não teria vencido a partida, porque o Carabajal não é nenhum grande jogador, mas talvez desse um pouco mais de pegada no meio de campo. Agora, o que teria acontecido, aí já não sei. E você teria colocado quem no lugar do Sanches? Então, é porque aí, como eu assisto muito o programa, né, tanto da TV e aqui do Esporte por Esporte Rádio também, vai cair naquela linha onde várias vezes o programa acaba caindo, que é o Santos e seu elenco acabam não oferecendo tantas opções. Mas, enfim, eu entendi a escalação do Sanches, embora eu tenha começado com o Zanocelo, sim, pode me julgar, eu teria começado com o Zanocelo ao invés do Sanches, mas, assim, ou é o Zanocelo, ou é o Sandri, ou é o Carlos Sanches, ou é o Carabajal. E, no fim das contas, você escolhe qualquer um porque é a mesma coisa. Exatamente. É mais ou menos tudo igual. O Santos Futebol Clube está nesse loop infinito há dois anos, né?